A Vem do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e chuva, nunca mais Tristeza é dor, nunca mais Além do Rio Azul As ruas são de ouro e de cristais Ali tudo é vida, ali tudo é paz Morte e chuva, nunca mais Tristeza é dor, nunca mais Virei o grande rio da vida Claro como o cristal Virei a face do meu mestre querido Não haverá mais monte ali Não haverá nenhum clamor Virei nos olhos de Jesus E não haverá nenhum clamor Virei nos olhos de Jesus E não haverá nenhum clamor A Vem do Rio Azul As nações andarão em sua luz E as portas jamais se fecharão A cidade é de ouro puro De jaspe a seu muro Além do Rio Azul Morte e choro Tristeza é dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza é dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza é dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza é dor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não haverá Mais noite ali Não haverá Nenhum clamor Virei nos olhos de Jesus E não haverá Nenhum clamor Nenhum clamor Nenhum clamor Nenhum clamor Nenhum clamor Nenhum clamor Além do Rio Azul